Como assim? Eu embaixadora, querida! Peraí que eu vou ligar agorinha. Não põe, cuide. Ligar não, mandar um áudio. Dê um jeito. Agora. Ei, aqui é a Juliette, a Bonita, a embaixadora Globoplay, e eu quero cupom de desconto pro povo. Agora pronto, quero ver. Quero ver a força da embaixadora. E o Globoplay que não é bobo nem nada, obedeceu, é claro. Assine agora mesmo usando o globoplay.com barra Juliette 30 e aproveite 30% de desconto nos 4 primeiros meses Globoplay. E já já tem Juliette no domingão com o Hulk e ela vai tá com a Sandy. Eles vão cantar juntos, ela já tá se preparando com aquela pipoquinha e você, vai assistir ou vai perder? Deixa aqui embaixo nos comentários e corre aqui no canal 1900 para assistir os nossos outros vídeos do canal. Lembrando que a gente posta toda hora e todo momento e esses vídeos que estão passando na sua telinha foram postados aqui no canal 1900. Então se você não viu, corre aqui pra assistir, se inscreva no canal pra não perder e já vai deixando aquele super like. Música 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 Música